A nossa região costeira, além de praias maravilhosas, guarda ecossistemas conhecidos como florestas marinhas. Estas são representadas por ambientes multicoloridos, mais familiares como os manguezais e recifes de corais, mas também por formações menos badaladas como as marismas, as pradarias de gramas e algas marinhas. Assim como as florestas terrestres, florestas marinhas são responsáveis pela manutenção da biodiversidade, com diversas contribuições para as pessoas e para o planeta. Estes ambientes são chave para o equilíbrio climático, assim como para termos pesca, maricultura e um turismo próspero. Infelizmente, por conta da poluição e do avanço do aquecimento global e acidificação do oceano, estas florestas marinhas estão sendo degradadas e em muitas regiões estão desaparecendo. Para contribuir para a solução destes problemas planetários, atentos às demandas da década do oceano e da restauração dos ecossistemas, promovidos pelas Nações Unidas, o projeto Restore Seas, além de desenvolver ciência, tecnologias e saberes inovadores, está promovendo a implementação de ações de educação e de ciência cidadã. Ações de formação de professores têm focado na promoção do ensino-aprendizagem, onde estudantes e comunidade buscam estimular discussões sobre aspectos ecológicos dos nossos ecossistemas costeiros, consolidando conhecimento e emancipando comunidades tradicionais e núcleos escolares para uma atuação crítica na disseminação da cultura oceânica, realização de diagnósticos iniciais do estado de saúde e da remediação ou restauração dos nossos ecossistemas costeiros. Coisa bem importante porque, ultimamente, tem rolado desmatamento em bastante florestas, em bastante manguezais. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é uma coisa muito boa, principalmente para o planeta. Se não houvesse essa parte do meio ambiente para a gente, a gente não conseguiria sobreviver porque a gente precisa da água que tem lá, a gente precisa do ar que produz. Eu acho que quando a gente não preserva, a gente acaba causando uma desestabilizada no ecossistema que vai prejudicar bastante agora e também mais ainda o futuro. Eu tenho certeza que vou lembrar no futuro e também eu espero que ajude muito na vegetação no futuro em si e também que isso pode impactar nas outras pessoas para também começarem a fazer o mesmo. A gente devia se preocupar mais com o que a gente tem, porque o planeta a gente só tem um, a gente não tem dois, três, quatro. A gente fez uma ação, podemos dizer, pequena hoje, mas que pode ajudar bem mais no futuro. Essa restauração de florestas marinhas, ela resolve uma série de problemas ambientais e ela nos traz, como seres humanos, esperança para a solução de grandes problemas que virão pela frente. Fazer com que a sociedade acredite que um planeta diferente é possível e necessário. E esse planeta vai vir desse novo pacto, um pacto com ética, uma ética do cuidado. E a partir dessa constelação de esforços, nós de fato vamos ter um mundo muito melhor e muito mais saudável para todas as formas de vida. Esperamos que este seja o primeiro de um conjunto de projetos que consolide parcerias sólidas entre sociedade e universidade, em Santa Catarina, no Brasil e nos demais países parceiros desta proposta. Que estas ações conjuntas possam formar as bases necessárias para a implementação de políticas públicas, regional, nacional e internacional, para valorizarmos e priorizarmos atividades econômicas que resolvam nossos problemas, criando oportunidades de promoção de justiça socioambiental, restaurando não só ecossistemas, mas também as bases éticas necessárias para termos relações harmônicas entre seres humanos e nossos ambientes costeiros. Só assim poderemos resolver os dilemas que se impõem para vencermos a crise climática e ambiental, que ameaçam as presentes e as futuras gerações. Que nossos jovens cientistas cidadãos possam dar continuidade aos nossos esforços para a construção de um grande pacto global por sociedades humanizadas e ecologicamente planejadas. Para que nossos sonhos sejam restaurados e transformem em realidade, não podemos mais esperar. É hora de ações coletivas e colaborativas para a construção desse mundo melhor e mais justo. É hora de dar as mãos e esperançar esse futuro possível que nós precisamos e merecemos. É hora de dar as mãos e esperanças.